Tem dezenove, processo 48.100.24.27.1995.11. Tracerei-se em favor da Votorantim Cimentos S.A. da concessão referente à usina intradétrica Salto das Nuvens, localizada no município de Tangará, da Serra, no estado de Mato Grosso, otorgada mediante o decreto 96.350 de 88. Diretor relator, doutor Andra Pepitoni. Em 5 de dezembro de 2008, a empresa Votorantim Cimentos solicitou a ANEL a transferência da concessão da OHS Salto das Nuvens, originalmente otorgada à empresa Companhia Paulista de Ferroligas para uso exclusivo por meio do decreto 96.350 de 15 de julho de 88, pelo prazo de 30 anos. A data para a entrada da operação comercial da usina, fixada inicialmente em 30 de maio de 89, pela portaria DENAI 118, de 98, foi alterada duas outras vezes, restando como prazo final 30 de abril de 98, portanto, por deveras atrasado, definido na portaria DENAI 603, de 95. Em 1 de setembro de 95, essa otorga foi transferida para a empresa Cimento Porto, na Mato Grosso, por meio da portaria número 291 do Ministério de Minas e Energia. Em 19 de janeiro de 2000, por meio do despacho número 30, foi aprovado um novo projeto básico da OHS Salto das Nuvens, alterando sua potência instalada para 20 MW. Em 5 de dezembro de 2008, a VCSA informou a ANEL que, devido a uma série de modificações societárias promovidas, o controle final da OHS Salto das Nuvens está sob sua responsabilidade. A documentação e as informações completas necessárias à instrução processual foram encaminhadas somente em 20 de dezembro de 2011, após diligências da SCG. Em 17 de maio de 2012, a SCG fez análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo, mediante a nota técnica 216-2012. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. Procuradoria. Presidente, a proposta encontra respaldo na competência da ANEL estabelecida no artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335 de 97, e considerando a instrução processual, não vejo óbvio se a transferência é pleiteada. Senhores diretores, aqui trata-se de analisar a solicitação da empresa Votorantim Cimentos, objetivando transferir a titularidade da outorga da OHS Salto das Nuvens, concedida por meio do decreto 96.350, de 88, pelo prazo de 30 anos. Segundo apurou a SCG Junta Interessada, tal solicitação deve-se a uma sequência de modificações societárias ocorridas, especificadas a seguir, as quais foram realizadas sem prévia anuência da ANEL. Então, primeiro foi a incorporação da Cimento Pórtula, Mato Grosso, pela Cimento Tocantins, depois da Cimento Tocantins pela Votorantim Cimento Brasil, e depois a incorporação da Votorantim Cimento Brasil pela Votorantim Cimentos S.A. No decorrer da instrução processual, a SCG verificou que o empreendimento não foi implantado devido a dificuldades encontradas para a obtenção do necessário licenciamento ambiental. Tal fato, inclusive, levou a Cimento Tocantins, concessionária à época, a pleitear a extinção da concessão. No entanto, essas dificuldades foram superadas, segundo informado pela Votorantim Cimentos, em dezembro de 2008, o que levou a empresa a solicitar a desconsideração do pedido de extinção. Paralelamente, devido a uma série de reestruturações societárias ocorridas no Grupo Votorantim, foi solicitada a transferência dessa concessão para Votorantim Cimentos. Após consultar a SFF, a SCG verificou que a interessada atende a todas as exigências para receber a outorga da OHS Alto das Nuvens. Para receber a outorga, exato, sendo transferida. No entanto, a SFF ponderou que a transferência já fora concretizada à revelia da ANEL. Ou seja, estamos tratando aqui de uma regularização. Tal fato, em que, pese a regularização proposta poder ser efetivada, não afasta a instauração de processo específico pelas áreas de fiscalização para avaliar a responsabilidade e eventual aplicação de penalidade. A Votorantim Cimentos também encaminhou o novo cronograma de implantação da usina, cuja apreciação deverá ser sobrestada em razão do processo de licenciamento ambiental estar em curso, conforme dados encaminhados pelo agente, previsão de obtenção da licença prévia para 30 de maio de 2013 e da licença de instalação para 30 de dezembro de 2013. Interessante que a outorga, o ato de 88 por 30 anos, a outorga fina em 2018, e a LI está prevista para dezembro de 2013, ou seja, teria 4 anos. Com efeito, das recomendações contidas na nota técnica 216, acompanho tão somente a transferência de titularidade da concessão da OGS Alto da Nuvens para fim de regularização. Logo, senhores diretores, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48100-2427-95-11, eu voto por transferida a empresa Cimento Portland Mato Grosso para a empresa Votorantim Cimentos S.A., a OGS Alto das Nuvens, outorgada mediante o decreto 96.350 de julho de 88, localizada no município de Tangará da Serra, estado do Mato Grosso. voto também, senhores diretores, por encaminhar os autos à SFF em razão das modificações societárias efetuadas sem prévia autorização da ANEL para que seja avaliada a conduta da Votorantim Cimentos e eventual cabimento de penalidade. E voto também por determinar a SFG que avalia as razões do atraso no cronograma de implantação da usina e eventual cabimento de penalidade. É o encaminhamento. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por transferir a empresa Cimento Portland Mato Grosso para a empresa Votorantim Cimentos a OGS Alto das Nuvens, outorgada mediante o decreto 93.50 de julho de 88, ocasião no município de Tangará da Serra, estado do Mato Grosso, encaminhar os autos à SFF em razão das modificações societárias efetuadas em prévia autorização da ANEL para que seja avaliada a conduta da Votorantim Cimentos e eventual cabimento de penalidade determinar também esse FG que avalia as razões do atraso do cronograma de implantação da usina e eventual cabimento de penalidade.